Parece que essa história de colocar dinheiro na mão de terceiros em busca de rendimentos não deu certo. De novo. Mas vamos entender melhor. Fala, meus amigos. Meu nome é Ilana e sejam bem-vindos ao canal Dinheiro Cripto. Se você gosta desse tema, finanças e criptomoedas, aproveita para se inscrever nesse canal, deixar o seu like e deixar um comentário que isso aí vai me ajudar bastante. O primeiro link na descrição desse vídeo é o da Binance. Essa aqui é a maior corretora de criptomoedas do mundo. E usando esse link para se cadastrar, você terá um total de 15% de desconto em todas as taxas de trading. E dito isso, vamos ao vídeo. Meus queridos, um falso magnata dos bitcoins sumiu nos últimos dias após um possível golpe começar a ser revelado pelos investidores em redes sociais. Entre as vítimas estão até mesmo familiares do homem que alegava realizar operações de trading em corretoras. Informações divulgadas pelo Metrópolis indicam que o falso trader convidou várias pessoas com promessas de 3% ao mês. Ao captar investidores, ele afirmava que a rentabilidade mensal era conseguida com operações na Bolsa de Valores, com lotes de ações e com Bitcoin, uma moeda digital. Desde 2021, ele suspendeu os saques de clientes após promessas e começou assim uma busca por mais informações sobre onde foi parar os recursos. Pelo menos 20 investidores perderam dinheiro com o falso trader Tiago da Silva Rocha. Informações reveladas ao Metrópole indicam que o personagem magnata dos bitcoins foi criado para convencer os clientes de que ele tinha uma vida de luxo proporcionada pelos seus altos lucros com negociações envolvendo bitcoins e ações na Bolsa. Era comum ver nas redes sociais do falso magnata ele em festas comprando produtos caros e fazendo viagens para locais paradisíacos. Considerado pelas vítimas seduzidas pelas promessas de lucro como o bonde lábia, o falso magnata dos bitcoins agora sumiu com os 30 milhões que captou dos clientes. E entre as vítimas estão servidores públicos federais da capital brasileira, assim como do legislativo e judiciário, médicos, advogados e empresários, todos convencidos que os lucros fixos tinham garantia. E bom pessoal, a única pessoa que pode trabalhar o seu dinheiro para você é você mesmo. Ah, mas eu não entendo de trading, eu não entendo de rendimentos. Bom, a maneira que a gente tem sempre é de estudar e tentar se aprofundar nas técnicas. Porque ninguém vai fazer isso para você e se disser que vai, é golpe. Então fique esperto, né? E é isso pessoal, muito obrigada por terem assistido. Espero que esse conteúdo tenha sido útil e até mais.